O que você tava falando lá na cozinha pra mim? Eu quero ficar com a Lelê. Hã? Eu quero ficar com a Lelê. Como assim? De verde mesmo? Não cara, como que eu vou ficar com ela sem verde? Deixa eu contar um negócio, deixa eu contar um negócio. Ela tava chamando ele pra gravar TikTok. Aí ela mostrou uma dança da Anitta e ele... Não, aí não. Ele quer biscoito. Ih, você falou lá na cozinha. Caramba, mano. A Lelê é mó gatona, né? Depois eu vou logo gravar um vídeo com ela. Abre aí. Mostra a nossa amiga. Segue ela lá, gente. Entendeu? Ela tá vendo o nosso cabelo. Tá vendo, tá bom? Ó, segue lá. Entendeu? Vai. Não, você quer? E aí, irmão? Não. E aí, como é que é? E você, Lelê? Se interessa pra ele? Estou em paz. Ah, não. Eu vou ter que mostrar lá de novo. Eita! Nossa! Ela separou a minha gente no celular, hein? Rapaz de Deus! É sério? Seu número eu tenho? Não. Eita! Ele vai provar, ele vai provar. Você me ligou dez dias. Depois dessa, né? Eu? Você vai provar mesmo, né? Eu dei seu donato. Eita! Depois eu tô com os filhos que não saia nadando. Até apaga a mensagem. Me chama de linda e apaga a mensagem. Prova, hein? Não prova. Fala, né? Que veste daí. Veste aí. Veste aí. Olha o dia. Olha o dia. Calma. Você já mandou mensagem. Mostra o dia. Você já mandou... Aí, ela manda foto da roupa nova pra ele ver se tá bonita. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... E não tem a ver sobre isso. Mostra o dia. Mostra o dia. Eu não tenho esse número não. Não. Mas e se ele pedisse pra ficar... O carioca? Não tem meu número. O Freitas falou agora que tem vontade de pegar a Lelê. E aí, bate. Derrota. Aí, ó. O que? O que? Doe. 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 É. Doe. Doe. Que? O melhor. Que você acha? O melhor. Ela falou que não tem meu número e manda foto da roupa e me ligaatus vezes. Eu não tenho o seu número. Que eu vou mostrar. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar. Eu tô achando que a Lele já tá mentindo, que ele mostrou a conversa. Eu vou mostrar que eu não tenho freitas. Ah, agora você mandou de número, né? Não, mesmo número. Só que você não fez backup das conversas. O que você acha disso, Carioca? Tá mentindo ou não? Lele tá mentindo. Sente alguma coisa? Não, cara, eu quero dele. E se ele pedindo pra ficar com você agora? Eu vou falar que não. Mentira, porque tá na frente de todo mundo, né, Carioca? Logo. Quando eu for pro Carioca, eu fiquei na frente de todo mundo. Mentira. Mentirosa. Mentirosa. Foi sim. Mentirosa. Foi bem aqui no sofá. Isso é verdade. Eu tô mentindo. O Freitas falou agora que tá com vontade de pegar ela ou... Eu tô mentindo. Você e ela. Vamos lá, vamos lá. O que você acha disso? O Freitas falou que tem vontade de pegar a Lele. Foi tu, a Fini, eu, Caioca e mais dois. Deixa o Elize falar. O Freitas falou que tem vontade de pegar a Lele. Eu acho, se ele achou ela bonita, eu acho. Só que ela tá pagando de difícil. Vai, irmão. Mulher do grito. Mas eu sei que, no fundo, ela tem vontade de pegar a Lele. Dá um beijinho, dá um beijinho. Não é bom? Que beijinho. Tem que dar que ela gringou se ela quiser, filha. É. É. Beleza. É. A Barone já disse, já. É. É. Ela tá negando até o fim, irmão. É depois desse... Não, Viarra. É, Freitas. Ela tá negando até o fim. Deixa ela negar. Eu tenho prova. É. 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 E a Lele aí? E a mãe dela me quer. Vocês não caram? Que mãe safada. Ui, eu adoro. Deixa a mamãe em paz. Você só sabe nada da mãe. Você só tá com o nome dela. Alguém aí tem uma mãe safada igual a da Lele? A mãe da Lele não gosta. É porque ele quer pegar sua mãe, ué. É. 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 É mentira, Lele? É mentira, Lele? Eu não podia ir foto da mão da tua mãe? E ela? Falou aqui, né? Já deu no meu perfil. Quê? Já deu no meu perfil. A mãe da Lele é boa. Alguém aí tem uma mãe safada igual a da Lele? Nunca vi. Uma mulher de 43 anos. Queria uma... Aí eu fiquei só a cara, hein? Queria uma cara de... Dezesseis? Dezessete? Dezessete? Meu Deus, o que é isso? Mostra a foto dela aí. Ainda bem que eu quero botar aqui. Vou ver se é bonita mesmo, né? Solteira ela? Ou tá numa relação complicada? Vizão, vai. Nossa! Vem se tire, tá? Já vem também. Nossa, é bonitinho. Mentira, né? Você é louco, pegadinha? É, a mãe dela é bonita, né, Carioca? Eu vou, eu vou pegar a mãe dela. Já falei pra ela. Pra mãe? Já sabe disso. Se der bola, né? Ó, a mãe dela... Que queira, cara? Que queira, cara? Que queira? Que queira? Você pega? Você pega? Dá pra mim? Dá pra mim? Dá pra mim colocar minha mãe? Eu já... Não, diga nunca pra mim o que você já fez. Nunca pegou. Ele falou que... Que... Nunca pegou quem? Nunca pegou não mesmo. Mas o Carioca é ruim. Se ela fica dando bola... Não perdoa não. Tá bom. A mãe da Lelê. Tem vontade de ficar com o Carioca. Você fala assim da sua mãe mesmo. Ai, você jogou? Ai, não. Olha a minha. Mãe, paz. Hashtag nunca pegou o Carioca. Olha o som. É. Eu vou pegar a mãe dela ainda em vídeo. Olha aí a mãe, Saminha. Deixa eu ver. Ai, minha. Deixa eu ver. Da hora. Deixa eu ver. Da hora. Da hora. E a minha? E a minha? E a minha? Pera aí. É casada? E por que você tá mostrando a plantação aí? Vem, Carioca. Porque ela é linda. Você não parece a pimenta? Lógico que parece. Carioca não conheceu a pimenta ainda. Você é linda. Ai, você tá vindo. As ideias. Olha só aí. A mãe do bar que eu pego muito. Que isso? Ih, gente. Não, não, não. Eu... Que isso? Mentira. Sério? Tá vendo a gastinha? Tá vendo aí o vídeo, né? Quem da rua? Quem que você pegou? Tá vendo aí? Mãe do Lucro. É? É verdade? De óculos antes. Ela tava de óculos? Mentira! Ixi, as ideias, João. Você não fala nada disso. Mas o cara vai pegar a minha mãe? Qual é? O quê? Pede beijo pro padrasto, pai. Se liga, pai. Se acha o cara vai pegar a minha mãe? Qual foi? Vai saber. Vai saber. Mas a mãe é um bife? Não está no cabelo. Não está no cabelo. Não, não. Não, não. Não, não. Ainda bem que não era em você. Boa, mas o que deu agora? Tudo que não tá mostrando. Ainda bem que eu não quero. Fala, não te quero? Bom dia. Mesmo, sei lá que desce. Vum, vum. Oi, a mãe de quem? A sua? Não, a mãe do Penal não tem não. Não, não. Sem vontade. A mãe do Penal. Eu morro. Máximo respeito. A irmã do Penal me dá moleca. É? A irmã do Penal me dá moleca. Eu não vou mostrar a minha mãe, porque minha mãe é casada, graças a Deus. Olha lá, o Penal. O Penal, o Penal, o Penal, o Penal. Quando eu falo. Ei. É a mãe dela. É a sua mãe? Mas é isso, rapaziada. Chega de falar da mãe dos outros, entendeu? Chegou desse assunto. Mas, é o seguinte. Carioca descrito. Deixa eu ver. Ah, se liga, mano. Pega a visão. É verdade não? Claro que não, tá maluco. Carioca, tá negando até o fim que tu não ficou com a mãe dele, não. Vai lá no perfil do barraco, curte nossa potinha. Mas é isso, rapaziada. Carioca, encerra o vídeo aí, certo? Eu acredito que você tenha... O barraco. Cara, eu vou pegar até amanhã ainda. Vai melhor. Esse é o vídeo aí. O vídeo foi esse. Escreve no canal, deixa o like, ativa a notificação. no canal. Eu vou pegar até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.